A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 24 a 35 Naquele tempo quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum Quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos Esforçai-vos não pelo alimento que se perde mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará pois este é quem o Pai marcou com seu selo Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto como está na Escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo Então pediram, Senhor, daram sempre desse pão Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Preciosidade da palavra do Senhor para este domingo O Senhor fez a multiplicação de pães Todos ficaram impressionados Chamou-lhes muita atenção o gesto de Jesus A solidariedade E nós sabemos que Ele fez esse gesto Não só para saciar a fome das pessoas que ali se encontravam Mas também profeticamente Anunciava o mistério da Eucaristia Através do qual Ele continua a multiplicar a sua presença Pelos séculos afora Até que Ele volte no final dos tempos Eu quero deixar em seu coração neste domingo Uma palavra, Senhor, dá-nos sempre deste pão O Evangelho de São João, no seu capítulo 6 Trabalha com duas ideias Jesus é o pão da vida No sentido da fé Quem crê nele, quem o acolhe Então recebe esse alimento que dura para a vida eterna Mas há o outro lado, há outra vertente Que é importante a gente refletir Que é essa prefiguração da Eucaristia Lá no versículo 51 O Senhor vai dizer O pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo É uma expressão nítida e claramente Eucarística É a forma de São João Falar a respeito da instituição da Eucaristia Como viver a palavra no dia de hoje Senhor, dá-nos sempre deste pão Na nossa oração Cheia de confiança De alegria Pedir que Ele nos dê este pão de vida eterna Que sacia a nossa existência É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL